Ah, ela tá chegando cada vez mais perto! Simplificador Ah, Manu! Quer desenhar um pouquinho? Você adora, né? Ah, ou quer brincar de esconde-esconde? Que tal? Tá! Ou então, peraí, peraí, já sei, pontinhas! A gente pode fazer uns colares de misão que eu tô falando... Pela! Eta! Poxa, não tinha me dito que ia ficar com a Manu hoje. Eu vou desmarcar o cinema com o Nino, tudo bem. Não? Tudo bem! Quanto mais gente, mais colares bonitos! Tem certeza? Claro, vai se divertir! Aproveita o cinema com o Nino! Tá, então tá, mas me liga se precisar! Não! É o fim do mundo! A caixa de costura, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não!